Fala seus lindos, como se não bastasse o áudio horrível do meu fone pra ajudar a ficar ainda pior autogripado? Então ignorem o fato de que no giro do LoL de hoje parece que estou falando com o nariz. Bumbum na cadeira, lenço pra soar o nariz e bora pras notícias dessa semana. E possíveis mudanças na vagabunda, quer dizer, da LeBlanc, Riot Hoku disse que mesmo não sendo morelo e nem designer, ele tem olhado com certa atenção pra LeBlanc. Que como ele mesmo disse, é muito, muito forte no começo e meio do jogo. E isso torna um adversário de lane obrigado a estacar resistência mágica e torcer pra não morrer no combo mesmo assim. É provável que tenha uma diminuição no dano do Q dela, que vamos combinar né, enche o saco pra caramba. E um pouco desse dano tirado, ele vai ser dividido nas outras habilidades dela, não vai ser tipo simplesmente sumir. E também a ultimate, que pode passar a ter um dano próprio, dessa maneira você não vai precisar necessariamente iniciar o seu combo de LeBlanc com o Q e logo em seguida a ult e depois usar as outras habilidades. Você vai poder usar o E dela, que dá Snare por exemplo, duas vezes seguidas pra manter o inimigo mais parado por mais tempo e enfim, variar um pouco das habilidades dela. Talvez a sua passiva também mude, fazendo com que a cópia dela também se mova ao invés de ficar parada atacando minions aleatoriamente. Bom, se for pra dar uma equilibrada e deixar ela menos forte de começo, eu apoio a ideia. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas alguns giros do LoL passados eu dei a notícia de que Victor poderia passar por mudanças, mas isso só na Season 4. Pelo menos na questão do item Augment, que pra quem não joga de Victor e não sabe, é um item que dá poucos status a mais pra ele e que pode ser melhorado por um preço em gold, claro. Mas ele ocupa um espaço no inventário do Victor, quer o jogador queira ou não. O problema é que o espaço ocupado pelo item é um desperdício, já que outros itens dão muito mais coisas no lugar, e sendo que apenas uma das três melhorias no item é considerada suficientemente útil no jogo. Mas segundo a Riot, mudanças na questão de itens só no final da Season 3, ou seja, mudanças podem ver, mas essa em especial agora não. Riot Morello deu mais uma pitadinha da receita de uma nova Siever. Ele disse que ela vai mudar em algumas coisas e que não vai demorar muito pra que isso aconteça, e não, eles não vão aumentar o range dela. Por que que ele não morre, quer dizer, por que que ele não fala logo tudo de uma vez, cara? Fica enrolando, porra. E o Aatrox já tá disponível, caso você ainda não tenha logado no jogo e não tenha visto. Com muitas expectativas positivas pra ele, e o seu prezinho salgado de Champion novo de 7.800 de IP, se você não tiver presto, você pode esperar uma semana pra comprar ele, e daí ele volta ao normal, o 6.300 mesmo. Eu joguei com ele no PBS, e sinceramente eu sinto o cheiro de nerf vindo logo pra ele, só acho. E na promoção de skins e Champions, as skins em promoção são a Catarina Mercenária, por 260 de RP, Miss Fortune de Waterloo, por 260 de RP também, e Mundo Enfurecido, por 487 de RP. Já os campeões são o Chaco, por 395 de RP, Singed, por 262 de RP, e Diana, por 487 de RP. E a promoção começa hoje, dia 14, e vai até segunda-feira, dia 17. E olha, tem muito mais coisa além dessas notícias no site da Poundage. Vocês deveriam mesmo dar uma passadinha lá sempre que possível. Vale muito a pena. Por falar em valer a pena, dá uma passada também na página do Facebook da Neon Computadores, pra conhecer a loja e os produtos, e fique no aguardo pra novidades no site em breve também. Não se esqueça da página do canal no Facebook, também tem a página de narrador minha e do Ken, e o canal da Twitch TV, pra além de assistir as lives toda semana, concorrer a RP, cedido pelos lindos da Neon. E já que eu falei da Twitch TV, hoje era pra acontecer a primeira entrevista do canal, com nada mais lá na menos que Paulo Fernandes, ex-diretor executivo da Riot Games Brasil, que inclusive eu quero agradecer muito desde já pela atenção e a disposição por aceitar dar a entrevista pra gente. Só que infelizmente a Riot achou melhor ele não dar a entrevista, pelo menos por hora, e por razões contratuais provavelmente não pôde rolar a entrevista de qualquer jeito. Eu e o Ken queremos dizer que sentimos muito, por termos divulgado a entrevista e ela não puder acontecer, mas como a gente respeita nosso público ainda assim, às 19h de hoje nós vamos entrar em live pra fazer o sorteio dos RPs e depois fechar a stream. Então mais tarde a gente se vê no sorteio, beleza? E o Giro do LoL de hoje fica por aqui, com poucas notícias. Não se esqueça de curtir o vídeo e favoritar, porque isso ajuda muito. Comente também, dando sugestões se quiser. E caso não seja inscrito no meu canal, bem-vindo! Espero que tenha gostado e se inscreve. Bom, até o próximo vídeo então, seus lindos, fui!